FACE IN YOUR FACE Oi, tudo bom? Esses dias me perguntaram sobre parceria no plantão. Pra mim, parceria nada mais é do que confiança. Tu tens que confiar em quem tá trabalhando contigo. Confiar no sentido de que tu vai saber que aquela pessoa não vai te machucar sem querer com uma lâmina, com uma agulha, não vai deixar o corpo cair por cima de ti, não vai deixar o corpo cair no chão. É uma sintonia, praticamente uma dança. Quando a gente trabalha em dupla, a gente tem que entender os movimentos que aquela pessoa pode fazer. A gente tem que mais ou menos ler aquela pessoa que tá trabalhando com a gente e confiar de que aquela pessoa tá prestando atenção na gente também. Entendeu? É muito importante isso, porque nos protege de machucados, de lesões, de vários tipos de coisa que podem atrapalhar o nosso plantão. A parceria, ela não vai só no momento da necrópsia, nem no momento do atendimento do local. A parceria, ela vai também na passagem de plantão. Tu tem que confiar que a equipe seguinte tá te passando as informações corretas, tu tem que confiar que a equipe seguinte fez o possível pra resolver e desenrolar aquele plantão num todo. E o que eles não conseguiram desenrolar não foi por má fé. Foi porque realmente não deu de desenrolar. E que eles vão te passar as informações corretas pra que no teu plantão, tu dê continuidade e consiga prestar um bom atendimento pra todo mundo. Tendo essa parceria, que não necessariamente é uma amizade, tu pode ser parceiro, tu tem que ter confiança em quem tá trabalhando contigo, não necessariamente tu tens que ter uma amizade. Mas um respeito e uma confiança, sim. Se a gente tiver essa confiança nas pessoas que trabalham com a gente, fica tudo muito mais fácil. A gente consegue trabalhar e dar sempre o melhor da gente. Penso eu, né? Pode ser que em algumas outras rotações não seja tão fácil assim. Não que aqui seja fácil, não é fácil também. Mas se todo mundo se esforça um pouquinho e ajuda um pouquinho, facilita pra todo mundo. O que está acontecendo? Não, 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 não.